João 15, versículo 12, fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que coisa séria. Será que a gente dá conta de cumprir esse mandamento de Deus? Não é um pedido, nenhuma sugestão, é um mandamento. Como é que é o amor de Jesus comigo, contigo? Primeiro que ele provou esse amor com morte na cruz, carregando todas as dores do mundo. E ele renova esse amor a cada manhã, com misericórdia. E aí a gente tem esse mandamento, amar aos outros como Deus nos ama. Gente, isso é tão sério. E só na dependência de Deus, só pedindo a Deus para nos ajudar a enxergar o ser humano como ele mesmo enxerga, porque ele vê o coração, é que a gente de fato consegue. Pelo menos parecia um pouquinho com esse amor. Mas ele é a fonte de todo amor, esse inesgotável amor. A gente precisa vigiar. Como é que a gente tem amado? Será que a gente tem se doado? Jesus doa a vida toda por amor a mim e a você. Será que a gente tem se doado um pouquinho ao próximo? A gente está vendo tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu sei que muita gente está se mobilizando. Mas será que a gente tem de fato feito o nosso possível, o nosso impossível, com amor, com entrega, com dedicação? Para os gaúchos, mas para todos os outros. Será que a gente tem feito isso na nossa casa? Será que a gente tem tido esse amor incondicional pelas pessoas que estão à nossa volta? Às vezes a gente está lá, convivendo com o marido, falando mal dele pelas costas. Ou o marido falando mal da esposa. Ou criticando, ou sonhando que fosse diferente. E quando a gente gostaria que fosse diferente, a gente já não está amando. A gente está querendo amar a gente mesmo. Nosso jeito de viver a vida, de viver a vida e de pensar a vida. São pensamentos que ficam assim na minha cabeça. E a minha oração, e eu falo para você, faça a mesma. É que Deus nos capacite a viver esse mandamento. Que nos capacite ao amor puro e verdadeiro, como Ele nos ama. Porque é assim que a vida vai ser cada vez melhor. Tá bom? Tá bom?